Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muito bom, sempre, sempre muito bom estar com você, poder estar aí entrando na sua casa para conversarmos sobre temas relevantes, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua participação conosco nas redes sociais, dando feedback, dando a sua opinião e sugerindo temas para que a gente possa tratar deles aqui no Cabeça Pra Cima. E aí a gente vai interagindo e tem a gostosa informação de que o que a gente faz aqui abençoa você, onde você está. Essa é a nossa grande alegria, porque abençoar a sua vida é de fato a nossa missão. Nós estamos aqui para falar do amor de Jesus e quando ele te alcança, através dos temas que falamos, isso nos dá muita alegria. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua interação mais uma vez e que nós possamos continuar fazendo diferença na sua vida. E você sabe, né? A gente não trabalha sozinho, temos um grupo de pessoas que nos ajudam, que oram por nós, que contribuem financeiramente para nos ajudar a enfrentar os desafios do dia a dia e estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus. Muitíssimo obrigada, querido semeador de Boas Novas, você faz diferença. E a nossa oração é que o Senhor continue te guardando, te protegendo, te retribuindo aquilo que está no teu coração, de semear no reino de Deus, de poder fazer, cumprir o ídio de Jesus. Ele mesmo nos mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho. E você, quando semeia aqui na Boas Novas, está fazendo isso também. Tentas pessoas que nos acompanham e que são abençoadas e você é parte disso. A todos vocês, a nossa gratidão, a nossa oração para que o Senhor atenda os desejos do seu coração. Mas a gente ora também por todos vocês que nos acompanham, não apenas no Cabeça para Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Hoje a gente quer chamar a sua atenção para um tema que ele é muito importante, talvez até bastante falado, mas que ele é muito importante e merece que você nos acompanhe com muita atenção. Por exemplo, eu queria começar com uma pergunta. Eu quero saber onde é que está o seu celular nesse momento. Está aí pertinho de você, pelo menos ao alcance da sua mão? Então, legal, é muito noticiado que o brasileiro, por exemplo, ele, a grande maioria dos brasileiros, pelo menos, eles estão sempre com o celular na sua mão, seu smartphone na mão, ou pelo menos ao alcance das suas mãos. E eles estão sempre ali ligadinhos na internet ou então dando uma checada na rede social. Não conseguem se distanciar. E é nesse contexto que a gente já tem, inclusive, um diagnóstico de que 10% desses brasileiros, eles já são considerados viciados digitais. E esse vício, gente, tem um nome. É nomofobia. Você já ouviu falar da nomofobia? Pois vai ouvir falar no Cabeça para Cima de hoje. Se o vício tem um nome, a boa notícia dessa história é que já existe também um protocolo de tratamento para essa doença. No Cabeça para Cima de hoje, a gente quer chamar a atenção para esse tema. Por que as pessoas estão ficando viciadas na internet? Começamos com o nosso informativo. Usar a internet hoje é tão comum quanto fazer uma ligação de celular. O celular, aliás, virou o queridinho dos internautas brasileiros. Há mais chips de celular ativos no país que pessoas que vivem aqui. Hoje temos quase 140 milhões de usuários da internet. 90% dizem acessar a grande rede todos os dias. 51% afirmam ficar conectados pelo menos 12 horas por dia. Claro que essa conexão constante pode gerar problemas dentro e fora do mundo virtual. Os fanáticos pela internet geralmente são afetados por problemas pessoais ou familiares, incluindo bullying, exclusão social, frustrações profissionais, conturbações no casamento e até mesmo dificuldades financeiras. Gente, uma loucura, né? Porque se a gente, por exemplo, dorme 8 horas, tá bom, 6, né? Das 6, então, sobram 18. 18, você passa 12 conectado na internet, pelo amor de Deus, que loucura é essa, né? E olha que essa é uma estatística aí grande para grande parte dos brasileiros, né? Hoje a gente quer falar sobre esse tema, gente. Quando a internet se torna um vício, algo que faz parte da nossa vida, não dá mais para viver sem a internet, mas tudo é uma questão de equilíbrio, né? E quando é excessivo, acaba trazendo problemas. Para nos ajudar a entender esse tema tão importante. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Luciana Nunes. Luciana é mestre em saúde mental e também é fundadora do Instituto Psicoinfo. Um prazer enorme ter você aqui. Obrigadíssimo, Celeste. Adoro e eu acho muito interessante realmente esse tema, porque quando a gente fala de nanofobia, a gente está falando de celulares, de dispositivos móveis. Mas a gente, o Psicoinfo, ele foi fundado em 99. Então, a gente vem estudando desde do desktop, laptop, o comportamento através dos dispositivos e é por isso que a porcentagem é tão grande quando a gente fala em tempo na internet. 12 horas, certamente, é por causa do mobile, do celular. Certamente, né? E assim, a gente precisa entender porque quando a gente começa a falar desse assunto, pode parecer que vai começar a crítica para o uso disso, o uso daquilo, né? A gente sabe que ninguém vive sem tecnologia. A internet faz parte da vida de todo mundo. Mas a gente tem que entender quando é que isso vira um problema, né? E muito bom poder ter você aqui, alguém que estuda essa história de mente, que nos ajuda a entender como é que a cabeça funciona. Precioso. Muitíssimo obrigada, de verdade. Obrigada pelo convite. Isso aí. Também conosco a Renata Lopes. Renata é especialista em TI, tecnologia de informação, também analista comportamental. Perfeito, né? Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Celeste. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Dá para ser um analista de TI e não ser um viciado digital? Dá. Dá para ser. Dá para ser da área de tecnologia sem ser viciado, com certeza. É isso aí. Então, vamos lá entender essa mágica, né? Entender essa história. Gente, completa o nosso time de hoje. Marcelo Zalilobão. Marcelo é jornalista, fotógrafo. E olha, ele já coloca aí o crédito de que é um viciado em tecnologia e internet. Obrigada por estar aqui com a gente, Marcelo. Obrigado a você, Celeste, pelo convite. E o celular, né? O mobile, como falou a nossa amiga aí, ele não desliga. Se você tem família e você vai dormir e eles estão na rua, ele está ligado. Então, às vezes, subconscientemente, você fica ali com aquela preocupação. O seu sono não é 100% profundo, porque a qualquer momento pode tocar e você tem que entrar nele. Isso familiarmente falando. Mas profissionalmente, você falou 12 horas, né? É, foi a questão. Na verdade, eu acho que vai muito além. Porque até mesmo quando você está almoçando, ele está do seu lado, se toca um cliente, é uma coisa que você precisa. E com a situação do país, você tem que estar antenado o tempo inteiro. Então, você fica 14, 16, 18 horas, porque vai junto, mesmo com as horas que você não estaria utilizando a internet. Esse é o grande dado da pesquisa, né? Tem que estar sempre à mão. Muita gente diz assim, eu não sei como eu vivia antes, né? Antes do smartphone. Como é que eu vivia? Não consigo nem imaginar. E tem muita galera por aí, né? Muito jovem e tal, que realmente não consegue nem imaginar como era na época em que não tinha um telefone móvel, né? Você só dispunha de um telefone fixo. Como seria na época que não tinha nem telefone fixo? Hoje a gente literalmente não consegue, parece que não consegue viver, né? Nem para dormir, porque as pessoas dormem com agora telefone embaixo do travesseiro. Até porque tem aplicativos também que te ajudam a dormir. Então, se o seu aplicativo está funcionando, você está conectado à rede, você está conectado a um celular. Existe uma coisa que é muito diferente, que é o fato de você utilizar a informática e a tecnologia a seu benefício. E aí eu acho excepcional, porque geralmente quando a gente fala de transtorno de dependência da internet, se abusa da internet, o excesso, a gente está falando patológico. Você veio com uma estatística de 10%. E o abuso nos mobiles, nos celulares, smartphones, realmente gira em torno disso. Mas se a gente for pensar a nível psicológico mesmo, como um diagnóstico, a gente fala de 4% só. Ok. Mas falar sobre, agora você imagina quantas pessoas estão conectadas. E aí você coloca essa porcentagem de 4%. A gente está falando de uma porcentagem muito grande de adolescentes, nativos, digitais, adultos, que estão tendo um abuso ou um mau uso da internet e da informática. Mas particularmente, só para deixar muito claro, eu sou muito a favor da informática, eu sou muito a favor dessa nova forma de comunicação que a gente tem, dessa utilização da tecnologia. Como se a gente imaginasse não ter mais banco eletrônico. Não vai mais dizer, isso é tecnologia. Claro. Então, quer dizer, antes a gente pensava na televisão, mas hoje em dia nós somos interativos. Eu falo isso assim que a gente chegou, a gente estava conversando, né, antes de entrar no ar, e eu falo a respeito disso. E eu nasci na minha casa, eletroeletrônica, era um rádio, era a TV e uma vitrola. É uma geladeira. Uma geladeira. É eletrônica. É tirando isso. Ah, tirando, tá. Ok. Agora, eu tenho sobrinhos com 3 aninhos, que já nasceram num mundo em que já tem um smartphone, já passou por computadores, né, PC100, PC200. Hoje a gente tem ultra, mega tecnologias, que ela está aqui para falar sobre essas tecnologias. E eles já manuseiam coisas que talvez você, que é dono do celular, não tenha o conhecimento. A gente... A Renata vai poder falar isso, quer dizer, sem querer quebrar? Não, não tem. Porque uma das coisas mais legais da tecnologia, que ela é interativa, ela é intuitiva. Enquanto ela está sendo intuitiva, por exemplo, você vê uma criança de 4 anos, ela entra numa televisão flat, ela passa o dedo como se aquela tela fosse girar. Porque é intuitivo para aquela criança. E aí vem a tecnologia querendo suprir a nossa expectativa como consumidor. E eu acho que é esse que é o grande legal da tecnologia, né? Pois é, porque a gente muitas vezes fala isso, né? Como é que essas crianças, elas já nascem sabendo, né? As crianças já nascem sabendo mexer nos smartphones, mexer num tablet, essa coisa toda. É o que um adulto, às vezes, tem a dificuldade de chegar lá, né? Aí a criança diz, papai é assim, papai é assim, velho é assim, velho é assim, velho é assim. Como é que você sabe disso, né? Essa questão de ser intuitivo e a gente vê muita criança, 2 anos, 3 anos, que ela já não desgruda, né? A forma de acalmar dos pais é dando para ela. Celeste, eu trabalho, às vezes, com uma ONG e lá a gente começou a fazer uns trabalhos até com pessoas com problemas auditivos. Para desenvolver essa criança que tinha Down, que tinha problema de audição, botar ela no mercado, interagir, né? A gente acha que o convívio tem que ser cada vez mais próximo. E aí a gente acabou descobrindo dentro disso que a terceira idade, que hoje eu falo como a minha melhor idade, eles começaram a ter aula de introdução à internet. Eu passei a ensinar a entrar no computador. A inclusão digital, né? A inclusão digital de terceira idade, ela veio muito tardia. E já uma criança com 3, 4 anos hoje, ela é extremamente adiantada. É bem... Só que a gente tem que separar, né? A gente ouve falar tanto tecnologia, separar bem o que é o uso produtivo e o heavy user do que é o viciado. Existe uma grande diferença, né? E aí se cria um estereotipo e começa a rotular todo mundo que a gente vê pela frente. E essa é a minha grande preocupação como sendo uma pessoa da área de tecnologia. Renata, essa é uma das abordagens que realmente eu gostaria de colocar aqui. Porque a gente diz assim, ah, o viciado digital, né? Ah, a tecnologia. E de repente a gente coloca num saco tudo, né? E que na verdade não deveria estar tudo em um mesmo saco, né? Por exemplo, a gente fala... Hoje a gente fala muito nas redes sociais. Ah, a pessoa ou está na internet ou está nas redes sociais. O que é a diferença? Por exemplo, né? Pergunta pode parecer boba, mas não ela. Tem a sua lógica, né? Qual é a diferença quando a gente fala de internet e rede social? Não é tudo a mesma coisa? Não. Tem uma grande diferença, né? A internet você pode estar utilizando para fazer o seu trabalho. Hoje muitas das aplicações empresariais, elas estão conectadas no que a gente chama nuvem. Elas estão na nuvem. Ou seja, não existe mais o servidor ou equipamento físico dentro da empresa. As empresas contratam espaços de armazenamento dentro de grandes corporações e lá colocam suas aplicações. E o funcionário, ele tem que passar várias horas do seu dia, muitas das vezes, dependendo da área que ele atua, numa internet acessando esses sistemas. Hoje também com o advento do EAD, a gente vê muito profissional que não conseguia estudar tendo o alcance de uma faculdade, de um estudo universitário ali, da tela do seu computador. Então isso também faz com que muitas pessoas passem muitas horas conectadas na internet. Estudando, porque não ensina a distância, né? Elas estão ali estudando, de verdade. Elas estão trabalhando, né? E fazendo vários outros cursos. A gente vê hoje uma infinidade de cursos disponíveis pela internet. A minha mãe, ela faz crochê. Ela adora ficar vendo vídeos com tutoriais. É maravilhoso. Eu baixo vários para ela. Então, porque existe essa infinidade de informações e de conhecimento que você acessa através da internet. E que estão aí e como a Luciana já colocou, são excelentes. Eles vêm para facilitar a vida, vêm para fazer a gente caminhar, para a gente até ter mais acesso às pessoas, né? E a gente não está aqui para atirar pedra em nada de tecnologia. A gente está para chamar a atenção para o bom uso, né? E saber que cabe a nós colocar um freio, dar um limite e poder usar para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento. Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou para o intervalo. E eu queria voltar com vocês, já a gente podendo falar um pouquinho, já que a gente está falando do vício digital, né? Como é que a gente, o que caracteriza esse vício digital? Quando é que a gente, por que que você já usa esse crédito de viciado, né? Viciado em tecnologia? Quando é que a gente pode, qual é o protocolo para identificar? E daqui a pouco a gente fala qual é o problema, afinal de contas. Tá bom? Vamos vender a bala. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Pois é, onde é que está o seu celular? Está aí pertinho. Você está assistindo aqui o Cabeça pra Cima, mas está conferindo aí a sua rede social, está aproveitando para mandar uma mensagem. Isso aí, manda uma mensagem para os seus amigos dizendo assim, assiste o Cabeça pra Cima, que está falando sobre vício digital, né? Será que você é um viciado digital? Vamos ver se você identifica aí com relação a você, ou com relação a alguém da sua família, né? Que de repente você fica zangado porque o seu filho não fala mais com você, né? Tem isso? A gente não fala mais com outro, manda mensagem. E a gente diz assim, caramba, mas agora no aniversário a gente não liga mais, manda uma mensagem e está tudo certo, né? E a gente às vezes vai, será que vai se distanciando das pessoas com essa história? Quando que a gente pode considerar que alguém é viciado digital? Pra mim, exatamente quando a pessoa perde a referência da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Isso começa a impactar os seus relacionamentos com as pessoas que estão à sua volta, sua família, seus colegas de trabalho. A gente fala hoje muito de vício, mas eu vejo assim, ó, quando começou o e-mail, né? Nas empresas, as pessoas mandavam e-mail e às vezes a pessoa estava do lado. Podia levantar, virar pro colega, olhar no olho e falar, oi Marcelo, olha, preciso de tal coisa, me ajuda aqui. Não, ela passava um e-mail, mas o cara estava do teu lado. Então, na realidade, quando as pessoas perdem a referência da pessoa, do outro ser que está ao seu lado e começam a usar a tecnologia, aí realmente é um vício, entendeu? Porque a pessoa está ali do seu lado, você pode acessar. Eu vou falar que eu trabalhei numa empresa, uma multinacional, e a gente levava fibra ótica pra macros e empresas a nível de Brasil. E o e-mail, ele era obrigatório, porque era uma segurança de que eu passei do meu setor pro seu setor, que passou pro cliente X e que chegou na implantação da venda da fibra, tudo numa cadeia pra que não tivesse falhas. E se tivesse, nesta cadeia, a gente encontrava onde foi a falha e passava a corrigir aquela falha. Mas é como um protocolo de um trabalho. É. Eu acho que tem duas coisas, tipo assim, a gente vai dizer, Marcelo, olha só, aquela mensagem, não sei o quê, papapá, vamos fazer assim, assado, cozido, frito. A gente combina tudo, tá tudo falado, tira dúvidas, se alinha, aí a gente diz assim, vou formalizar, tá? Vou te passar um e-mail pra formalizar. É uma coisa. Porque é uma evolução da comunicação. Hoje em dia, a gente, sem querer falar, mas desse aplicativo, o WhatsApp é um aplicativo que todos utilizam. A gente negocia pelo aplicativo, formaliza pelo e-mail e a partir daí, muitos contratos já não são feitos mais pela assinatura digital. Em função disso, isso é uma evolução da comunicação. E pra falar a verdade, eu acho que agiliza, eu acho que ela é positiva e ela é uma realidade que a gente tem. Quando a Renata, ela falou que quando existe algum comprometimento na vida pessoal, é exatamente isso. Desde, no ano de 2000, Celeste, eu apresentei no Congresso Federal de Psicologia, o transtorno de dependência à internet. E eu me lembro perfeitamente que eu fui, assim, a última palestrante do Congresso e o auditório ficou um pouco vazio. Quase te vaiaram. Não, não vai dar, mas ficou um pouco vazio, porque foi em 2000, a gente está falando de 17 anos atrás. Então, quer dizer, por quê? Porque ali eu vim com, não da minha cabeça, obviamente, porque eu faço parte de um grupo que estuda internacionalmente esse comportamento, eu morei muitos anos fora do Brasil, então eu trouxe muito desse conhecimento e meu network pra poder trabalhar em cima desse diagnóstico, né, que a gente pensa e até hoje a gente não tem um reconhecimento efetivo do transtorno de dependência à internet, porque as pessoas não conseguem. Mas será que é da internet ou é um transtorno de dependência e a internet é só um meio? Eu sempre faço um paralelo com o jogo patológico, né? O jogo patológico, ele tem, por exemplo, bingo, as pessoas que apostam em cavalos, né? As pessoas têm um comprometimento real e as pessoas reconhecem, mas não existe o vício psicoativo da substância. Não é uma droga, não é uma... você entendeu? Existe um comportamento que gera aquela dependência. A internet, porque, por exemplo, a rede social está dentro da internet, né? Os aplicativos estão dentro da internet. A internet nada mais é do que o mundo digital, é digitalização desse mundo que a gente vive. Aqui eu digo que nós estamos numa entrevista e num bate-papo presencial. Eu estou aqui com a Celeste e com o Marcelo e com a Renata e a gente pode se tocar, a gente troca. A gente tem essa interação presencial, mas não significa que ela não seja real. Existe um calor, né? Na internet é frio, porque você não está lá... Não, não, eu não vou dizer que a internet é fria, porque se ela fosse fria, ela não iria viciar as pessoas. Se ela não fosse interativa e emocionalmente envolvente, ela não ia... Eu tenho um exemplo desse negócio que a gente fala aí do frio. É porque eu não estou fisicamente, mas... Pois é, mas você sabe, a gente teve um Natal, acho que foi esse último, o passado, e a gente estava com... Passei o Natal com uma irmã na casa dela e tal, e tinham sobrinhos que eles estavam fora, estavam estudando, Canadá, aquela coisa toda. E sabe como que a gente passou o Natal juntos? Pela internet, né? Ele lá, fazendo comida, não sei o que, e a gente falando... Não tinha nada de frio nessa história, né? Sim. Eu entendo o que você diz, mas na verdade é essa coisa que vai tomando conta da gente e daqui a pouco a gente não sabe ficar sem ela. Isso. Isso não é uma coisa química, né? Não. Que está no nosso organismo, mas ela está na nossa mente, né? Porque ela tem uma reta alimentação muito forte, né? Quer dizer, o retorno da internet é muito real. Quando uma pessoa posta, uma pessoa que tem um abuso da internet, né? Posta uma imagem no Instagram e ela fica esperando para ver quantos likes tem, se não tiver tantos likes ela tira. O tempo e o investimento emocional que ela faz, ela tira 50 mil fotos para postar uma única foto, para verificar. Então, a gente está falando de investimentos. Essa questão do que a nossa relação é mais íntima, mais próxima, a internet, ela tem essa capacidade de poder proporcionar isso, porque senão a gente não teria os relacionamentos online. As grandes paixões, os grandes, a traição online, que ele é, exatamente, entre cinco casais que terminam o relacionamento, um é por conta do terceiro digital. Então, para essa pessoa ter um caso dentro do mundo digital e ser forte, intenso o suficiente de estragar o seu relacionamento presencial, sem menor dúvida, é uma relação muito afetiva. Até porque tudo se constrói dentro da nossa mente, né? A Bíblia mesmo já fala que quando a gente pensa, a gente já peca, né? Na verdade, se a gente for ler lá, a gente vai ver isso. Então, na realidade, quando você começa a usar a internet, você começa a criar também o seu próprio mundo virtual, que é muito fácil de dar errado e você recetar, de você desligar e recomeçar do zero. É mais fácil, é mais descartável, né? É mais prático de você sair dele, sair dele, né? Eu acho que é mais profundo, porque psicologicamente, acho que você pode me ajudar no ponto de que há uma busca da perfeição para a pessoa que está nesse grau de vício que você coloca, que ele faz 50 fotos e escolhe a melhor. Isso eu posso dizer porque eu mexo com fotografia e eu, no início, falo que eu sou viciado, né? Pois é, eu queria saber por que você se considera viciado. Viciado vem da minha noiva. Tudo que eu faço e não dou a ela a atenção, a qual ela determina ser necessária, porque pode ser para você uma coisa e para mim outra, né? O bom, o ruim. Ela é que acha você viciado. Aí ela me chama de viciado, então eu passei a usar. O viciado da internet chegou, mas o meu trabalho me obriga a estar ali dentro. Eu escolho muitas fotos, entre 50 fotos, para passar para o cliente a melhor imagem. Mas você é um profissional disso. Mas eu tenho um pouco do vício. Mas eu posso te falar, e talvez seja até libertador, a gente se conhece há literalmente 10 minutos de programa. Eu diria que você não é o viciado da internet. E nem que tenha transtorno de dependência da internet. Manda esse recado para a Vera Lula. Vera, você está acompanhando o Cabeça para Cima. Vera, tenho certeza que você vai ver o Cabeça para Cima, porque o Marcelo está aqui. Olha, tem um recado para você, especialmente para você, viu? Ele não é viciado na internet. Vamos ver. Vamos ver. Até o final do programa, a gente tenta chegar a essa conclusão. Renata, você estava falando uma coisa para ele que eu queria que você repetisse agora. É, que eu acredito que para ele, você não seja um viciado. Você tenha a necessidade real de utilizar no seu trabalho. O que talvez você não esteja sabendo fazer é impor limites no teu uso, já que a Vera está te cobrando um tempo de qualidade. E ela deve estar querendo esse tempo de qualidade, que você desligue tudo, foque nela, porque todo ser humano precisa de uma atenção real e focada. Então, nesse caso, ela está precisando de... Às vezes ela é exigente demais, às vezes não. Às vezes eu concordo com ela. Mas é delimitar o tempo, porque essa é a questão, quando eu falei, quando passa a afetar a sua vida pessoal e profissional, é quando você não sabe o momento de desligar. Opa, acabou, vou bater meu cartão. Está na hora de sair do profissional e ser o familiar. Então, isso é importante. É, quando a gente não consegue, houve aquele barulhinho que chegou uma mensagem, você já tem que ver, você já tem que responder, você já tem que isso, né? Quando você manda a mensagem e diz, mas 10 minutos e você ainda não me respondeu, como assim? Caramba, eu te mandei uma mensagem, tem 5 minutos e você ainda não me respondeu, e daí? Não dá nem direito para os outros de respirarem, de ter o seu tempo de olhar e essa coisa. Você começa a criar uma vida de, não é mais nem de urgência, parece que é tudo emergência, de escravidão, né? Que você não consegue viver se não for através ali daquele mecanismo de resposta e de interação dessa questão toda. Relacionamento interpessoal é um dos problemas sinalizados dentro desse aspecto de vício na internet, né? Quais são as outras, as outras sinalizações que a gente colocaria, o chamaria de problema causado pelo vício na internet? Quando é esse uso que não dá tempo para si mesmo, esse uso indevido, quais são os principais prejuízos que a pessoa pode ter? Tem já alguns itens que a gente já consegue considerar, lógico, Marcelo está longe já, já falei que ele não tem nenhum setor de dependência na internet, está longe do quadro. Porque se a gente for pensar naqueles 4% que tem e apresentam esses sintomas que eu posso falar, que é a preocupação constante de estar online, que hoje a gente tem o, que a gente chama que é o FOMO, que é o Fear of Missing, o fato de você estar se sentindo, você tem medo de ficar fora, de perder as coisas. Então, quer dizer, você tem a preocupação imediata de estar sempre na internet, você precisa sempre de utilizar a internet cada vez mais para ter aquela sensação de retorno do que você quer. O fato de você mentir estar online quando você realmente não está, isso a gente vê muito com adolescentes, quando até os pais, os responsáveis perguntam, Não, não, imagina, não, não estou online. Existe essa preocupação. Um fator que acontece muito é das pessoas entrarem na internet com a ideia de mudar um estado emocional presente. Estou triste, estou chateado, vou entrar na internet e eu vou ver. Porque a internet, por ser uma busca pessoal, você acaba capacitando essa pessoa de mudar. Não, você não sabe, fiquei ótima. Entrei no Facebook... Ela toma um lugar além do consumo? Ela utiliza da forma como ela quer. Mas, por exemplo, você vê jovens com lesão de esforço repetitivo, que hoje em dia a gente tem problemas nos dedos e no pulso, isso é um dos sintomas do TDI, do Transtorno de Dependência à Internet, e que isso tudo não seja um período de mania. Quer dizer, toda vez que vem uma nova tecnologia, existem aqueles dois meses do grande paixão, você, nossa, eu comprei um jogo novo, eu entrei num jogo novo, ou então tem essa nova tecnologia, tem aquele namoro tecnológico que dura uns dois meses. Depois disso, entra uma curva normal de utilização. E a gente está falando de, a gente também entende que as pessoas que sofrem de transtorno de dependência à internet, existe um quadro depressivo por trás disso. Então, a gente está falando de transtornos de humor reais, que são diagnosticáveis e que a internet é utilizada como um meio de escape disso tudo. E, Celeste, mais um ponto que é importante falar, é que todos esses sintomas, ou cinco dentre sete que eu falei aqui, eles precisam estar presentes por seis meses. Então, você encontra pais e responsáveis e professores de colégio, onde que já existe uma queda de desempenho escolar, acadêmico, profissional. Precisa ter um, é o que a Renata falou muito bem, precisa ter um comprometimento social, profissional ou emocional. Você viu, há poucos dias eu estava lendo, vendo muito negócio de reportagens, e na televisão, não lembro qual foi a emissora, passou que uma determinada escola estava pegando o advento do celular, já que ele prende a atenção da criança, para desenvolver o ensino. E é perfeito. Não é, mas é ótimo. Porque quando a gente fala em notebook, caderno digital, eu acho que para essa aplicação, ela é perfeita, Celeste. E eu acho, inclusive, que os professores que não se derem conta de que eles precisam usar tecnologia para trabalhar a motivação, o interesse, etc., dos alunos nessa era digital, eles estarão prejudicando muito todo o processo de ensino e aprendizagem. Eu preciso ir para o meu intervalo. Prometo que eu volto contigo para você terminar o seu comentário. Sem problema. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já. Tá bom? Obrigado. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Tá bom, prometi e vou voltar com você. Vai, termina o seu comentário. É, não, porque assim, é, é, Siana, não é isso? Falou a respeito de, no momento que o celular faz mal à pessoa, é, eu tive um carro batido, estou sem automóvel há 15 para 20 dias, porque no trânsito, já sendo lei, as pessoas negligenciam isso, achando que há condição. É, é, é impossível, sabe? Eu fui prejudicado, estou prejudicado, e aí eu, com o carro parado, eu estou cada dia mais dentro do celular, porque o que me levava e me trazia, agora está em mãos, eu tenho que fazer ali, na mão. Olha, você está economizando, menos, menos carros no trânsito, isso pode ser, então, até positivo. É, mas é uma loucura, né? Eu penso que quando a pessoa, dirigindo, não consegue se desligar do celular, essa pessoa já está viciada. Geralmente, em redes sociais, porque o Brasil gosta de redes sociais. É o segundo país onde que a rede social é desenvolvida, ou nos Estados Unidos, e ele, a primeiro país que ele tem o grande boom é no Brasil. O brasileiro gosta de redes sociais. O brasileiro gosta de se comunicar, né? É uma característica própria do nosso povo, e aí as redes sociais, elas vêm assim como uma luva, né? Para a característica do brasileiro. Mas, olha só, existe uma idade em que é mais fácil, ou mais propício para a pessoa se viciar. A gente vê aí, né? Crianças, um a três anos, já dependentes de um smartphone, só ficam quietas se tiverem com esse aparelho na mão. Adolescentes que eles só conseguem estudar na internet, ou até nem estudam, né? Porque fazem cópia, corta-cola e tal. Existe uma idade em que é mais propício para a pessoa se viciar dessa forma doente? A adolescência. A adolescência. Sem dúvida alguma. Eu estava lendo um estudo que saiu em abril, feito por uma instituição lá em Portugal. Então, os psicólogos fizeram um estudo com 3 mil jovens, 25% deles foram detectados com esse síndrome, né? Esse isolamento. Porque o comportamento deles é exatamente assim. Não entender o que está se passando naquela fase da adolescência já é complicado, né? Todo mundo fala aborrecência, mas na realidade é uma fase difícil. Se você não tem uma boa orientação, se você não tem uma boa base familiar, então já é um problema. Então, na internet, as pessoas se encontram. E ali, o adolescente e o jovem, ele acaba tendo aquela sensação que tem... pode falar, não está presencial, então ele pode se abrir. E ali, naquele mundo que eles começam a se conectar e criar para si só, eles vão se isolando cada vez mais dos seus pais. E os pais, muitas das vezes, por não entenderem, não saberem como lidar com isso, vão deixando. É cômodo, né? Confortável. Exatamente. E aí, vai piorando esse quadro. A internet, a tecnologia, ela é... a gente não tem mais como retroagir. Alguém me disse isso hoje. Cada vez mais nós vamos estar mergulhando, vamos estar adentrando a internet e vamos chegar a descobrir coisas novas até o ponto de, como nós falamos, que é sair. A internet vir para fora e você manusear ela virtualmente. Mas, Marcelo, o que a Renata falou, por exemplo, da adolescência, concordo plenamente, quer dizer, e a gente sabe que a gente que trabalha com isso verifica isso. Eu sempre tenho uma teoria de que os pais, você começou com crianças de 2, 3 anos, os pais e responsáveis, eles têm, nessa primeira infância, ele é um administrador do filho. Sim. Tá? Com certeza. Então, ele vai levar para a creche, vai levar para as atividades. Na verdade, é uma criança de 2, 3 anos que o pai coloca, ou a mãe, ou o responsável, coloca um dispositivo na mão dessa criança porque, na verdade, ela não vai sair engatinhando e pegando. É nisso que eu ia entrar. Eu ia fazer até uma brincadeira. Quer dizer que a chupeta tecnológica hoje é o celular. É verdade. Eu sempre digo que é um babar eletrônico, mas, na verdade, existe um trabalho que eu estou muito focada nisso também, é de fazer uma orientação à paz e responsáveis sobre a boa utilização disso. Mas, no momento em que essa criança, ela se desenvolve, vira o adolescente, e o adolescente, pelas características próprias de desenvolvimento, ela precisa procurar o seu grupo. Se um bom administrador, por exemplo, se aos sábados eu levo num culto, no domingo eu levo na missa ou eu levo para o esporte, se eu administro o meu filho dentro de uma área social onde faz parte dos meus valores e crenças, no momento em que se torna adolescente, esse administrador vira um consultor. Ele só vai ser chamado no momento que é necessário. Mas o bom administrador, o bom pai, ele vai estar, ele já ofereceu esse ambiente. Então, aquele adolescente já vai ter os amigos da igreja, vai ter os amigos do esporte, vai ter os amigos da sua vida social. Já começa a que a gente já nasce em grupos, né? O primeiro grupo é a família, a segunda escola. Isso. Não, mas aí a internet, ele vira um complemento desse grupo. Ele não se perde na busca por pessoas que ele nem conhece. Porque um dos grandes problemas que se percebe e é colocado, um dos maiores, talvez, problemas dessa questão do uso da tecnologia e etc. é o prejuízo nos relacionamentos. As pessoas conseguem se relacionar muito bem pelos aplicativos, pelo smartphone, pelo computador, etc. Mas agora, no tete a tete, quando é presencial, vai ter maior dificuldade. E isso é prejuízo para o mercado de trabalho, é prejuízo para a vida, para o casamento, para o tratamento com os filhos. E é isso que a gente precisa estar atento. Quando esse administrador, esse pai, ele cria ou permite todos esses ambientes, ele está cumprindo o seu papel de garantir o pleno desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. E não é uma coisa muito difícil de fazer, né? Com certeza. Eu vou muito em colégios falar com as crianças sobre os perigos da internet. Que se antes você tinha um vizinho que ele poderia ser um pedófilo, na internet você tem 100, 200, porque tudo é numa proporção muito maior. Então, o pai e a mãe, ele é o responsável. Se a gente olhar a legislação, se você deixa o seu filho, seja ele criança, adolescente, um jovem, mas ele é menor de idade, desamparado, sem assistência na internet, você está cometendo um abandono de menor virtual. Então, o pai e a mãe, eles precisam estar orientando. E a tecnologia ajuda também nesse caso, porque o que muito pai não sabe, muita mãe não sabe. O pai acompanha o que o filho fez mesmo fora de casa. Exatamente, que é o controle parental. A maioria dos softwares, dos sistemas, eles permitem que o pai e a mãe coloquem lá o horário de uso, a idade das crianças, porque a maioria das pessoas não sabe mais os aplicativos, os sites, eles todos têm também dentro da internet uma regulamentação sobre a faixa de idade. Então, se o pai coloca o perfil da criança, controla o horário de acesso, determina os limites de uso, ele provavelmente está sendo esse bom administrador que a Luciana aqui colocou. E esse bom administrador, me permita, ele também, na hora que coloca os limites e horários de uso, ele vai buscar um tempo para que essa criança, ela possa brincar, pular, correr, ter contato com a natureza, que isso também são fatores de desenvolvimento importantíssimos, né? Para a saúde, de um modo geral. É muito importante, Celeste. Eu vejo crianças hoje que passam. Trabalhando a obesidade, a ansiedade, né? Outros fatores que são prejudiciais. Eu vejo crianças hoje, Celeste, que chegam da escola, almoçam, sentam no videogame, ficam ali presos horas e virou uma babysitter daquela criança, o videogame. E, às vezes, o pai não sabe dizer ou não, não sabe vetar. Essa liberdade vigiada, até onde ela realmente é vigiada? Tem alguns conceitos que eu acredito que a internet é o canal para isso. Eu uso muito a internet para informar, para trocar, para buscar clientes. E a tecnologia tinha que estar a esse favor. Acho que a gente deveria desenvolver programas para a internet, para a orientação do pai, para a questão, como você falou, de horário. Mas tem. Mas tem pouca divulgação. Não, eu acho que falta interesse, porque a gente está falando de nativos digitais. Mas, por exemplo, mesmo que eu esteja muito dentro da internet, eu não sou uma nativa digital. Lógico, porque eu nasci em outra geração. Mas, em compensação, os pais que têm esse gap, essa coluna de diferença entre os nativos e os não nativos, eles precisam se informar. Eles precisam se informar. E, às vezes, eles podem até pedir a informação junto, trabalhar isso junto com a criança. E utilizar a internet como meio de se aproximar do seu filho. E não de uma forma como... Claro. É, a gente lembra aí que acho que era o Steve Jobs que dizia que na casa dele, dentro de casa, ele não tinha tablet, né? Porque, embora ele mesmo tenha sido um dos maiores desenvolvedores desse instrumento, mas ele sabia, por ser... Ele era nativo digital? Não, né? Não. É, porque, na verdade, ele é que já desenvolveu, era um outro momento. Mas ele entendia a importância. Esse é o objetivo do nosso programa de hoje. Chamar sua atenção para essa importância da tecnologia, sim. Mas do bom uso da tecnologia para o desenvolvimento nosso e da nossa família, das nossas crianças. Eu já preciso ir para o intervalo, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta que eu vou pedir para você nos ajudar a entender no retorno. É, uma pessoa que ela tenha dependência digital, que ela seja uma viciada digital, isso pode abrir a porta, abrir portas para outros tipos de vício? E aí, quando a gente está falando de crianças e adolescentes, uau! Vamos para o intervalo, a gente volta já. Pois é, a gente pensa que não, mas tem tanta coisa para a gente falar sobre esse tema, né? É impressionante, é um tema absolutamente vasto. Mas vamos lá, nosso tempo está acabando. Dependência digital abre porta para outros tipos de dependência, para outros vícios? O comportamento da dependência, ele pode, obviamente, migrar para outras dependências. Quando a gente imagina, dentro do mundo digital, nós temos algumas dependências claras, que é o do jogo patológico, o do games, tá? A gente fala sobre cybersex, a gente fala de dependências em redes sociais e aquele navegador que não faz nada, que fica somente navegando e se perde no mundo digital. Então, mesmo dentro da dependência da internet, nós já temos quatro perfis bem diferentes. É lógico que são pessoas que optam em trabalhar ou usar, não trabalhar, mas usar o meio digital como um ambiente manifestador desse transtorno, dessa doença. Se fosse em outras épocas, talvez fosse no bingo, fosse nos cavalos, fosse no carteado, se a gente fosse falar. Mas a gente está falando de uma nova era, de uma era digital. Mas sem menor dúvida, o perfil da pessoa que sofre desse tipo de dependência, ela pode ser migrada, sim, para outros tipos. Como a família deve agir? O que fazer? Antes de chegar no Marcelo, porque até quero entender como é que ele lida com essa questão toda, né? Mas o que a família pode fazer? Como ela deve enfrentar essa situação dentro de casa, fora de casa, né? Para que a gente não se exceda e não se torne um nomofóbico. Nomofóbico, no mobile phone, né? É a questão de não consegue ficar logo, entra em pânico se o celular não estiver ali pertinho ao alcance da mão. Uma boa conversa. A boa conversa é fundamental. Os pais terem um canal de comunicação com os filhos desde sempre, né? Antigamente a gente falava assim, ah, porque a mãe ficava em casa e tudo. Mas é o que até eu brinquei aqui com o Marcelo, né? Que a Vera está reclamando do tempo de qualidade. Não é porque o pai e a mãe trabalham fora que os filhos não têm essa necessidade do tempo de qualidade. Tempo de qualidade não significa que você tem que ficar 24 horas por dia atrás do filho, da filha, né? Do seu marido, da sua esposa. Não é isso. Mas é você reservar um tempo realmente de qualidade em que você consiga se desconectar de tudo, não só do celular, mas da TV, de qualquer outra coisa que venha incomodar. E dê atenção focada para aquela pessoa. Olhe nos olhos dela. Tente entender os sentimentos que ela está passando, as angústias, os sonhos, os desejos daquela pessoa. Então eu vejo que esse contato humano é o grande diferencial para qualquer pessoa de qualquer tipo de vício. Entender o que levou a pessoa àquela dependência. Eu vejo sinais, né? Sem a menor dúvida, diálogo. E a Renata falou muito bem, é isso mesmo. Mas eu vejo sinais. Quando uma pessoa está muito afastada, muito isolada, quando ela começa a ter um comprometimento no trabalho, não consegue mais acordar para ir para a escola, não consegue mais acordar para ir para a faculdade, quando ela prefere ficar online em vez de brincar, que é uma habilidade necessária para o desenvolvimento de uma criança. Então esses são os primeiros sinais que são fáceis de serem visualizados. Então, quer dizer, o pai, a mãe, o responsável olhou, viu que existe esse tipo de comportamento, como é que eu posso me aproximar, como é que eu posso conversar, como é que eu posso entender o que está acontecendo para poder não deixar com que esse comportamento se torne um comportamento viciante, um comportamento de dependência. E aí a proximidade do pai, da mãe, do responsável é muito importante. É total, fazer com que o outro perceba que ele é importante para você, é importante para a família e não apenas para aquela maquininha, para aquele smartphonezinho. Você se identifica mesmo como um viciado? Eu digo que é um vício, mas é um vício benéfico e não maléfico, porque hoje a gente tem que se reinventar para ocupar uma fatia dentro do mercado com todas essas mudanças, né? E assim, vou trocar a palavra viciado em prol de vocês três, mas há uma dependência muito grande minha. Eu preciso estar online, eu preciso, eu tenho esse minuto de atenção, eu tenho essa coisa de, peraí, agora pode tocar, mas eu vou atender você, porque você é uma pessoa que está precisando conversar. Mas eu tenho um filho que mora fora. E aí o que você falou, pegando aquele gancho do seu lado de trás, até onde é frio? frio, na questão física ali, presença física. Mas na troca, a internet, ela tem o calor dela, ela tem o lado emocional do benéfico. O rapaz que bateu no meu carro foi um problema, para ele foi negativo. E para todo outro ser humano, celular e direção é mal. Na família, qualidade, vocês falaram sobre uma certa, uma administração paternal, para que os seus filhos, para que os nossos filhos, que eu também tenho filhos, eles não sejam um nanofóbico. E realmente, eu pulei a amarelinha, eu brinquei de pique-bandeira, joguei bola na rua. Como era bom. Sutei pipa e nada melhor do que isso. Então, a tecnologia, ela é maravilhosa, eu acho que cada vez a gente vai adentrar nela, mas, eu acho que precisam de coisas mais voltadas para a informação, como jornalista, eu acho que a gente tem que ser maçante na informação, porque é meio subliminar. Compre batom, seu filho merece batom. Aquilo ficou na cabeça. Então, isso tinha que ficar na cabeça dos pais. Mas o contato com a natureza, com as pessoas, etc., é que vai dar para a gente a noção da importância do outro, da natureza, dessa casa, dessas questões todas. Então, o equilíbrio, ele é efetivamente fundamental. Fundamental. Muito bacana. Só queria dizer uma coisa, tá? Mudar o termo viciado não é em prol da gente, não. É em prol de você mesmo. É em prol de você mesmo. Tá legal? Guarda isso aí. É em prol de você mesmo. Então, a mulher vai adorar. Essa história aí, se você perceber... Eu não corria para ela, porque ela quer resposta no ato. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Como eu falo, falar sobre esse assunto é quase utilidade pública. Concordo. Passar essa informação, eu acho que é muito importante. E utilizar esse seu espaço de qualidade, realmente foi um prazer para mim. Muito obrigada. Obrigadíssima. Obrigada mesmo a cada um de vocês, viu? Obrigada. Obrigada a você também que participou com a gente aí em casa. E assim, a gente está aqui exatamente buscando chamar a sua atenção, provocar a sua reflexão sobre temas importantes com o grande objetivo de que tenhamos melhor qualidade de vida sempre. Obrigada. E a gente termina o programa com a Liz Lane cantando para a gente hoje. Ok? Paz. Luzes saem No meio da escuridão Uma palavra faz surgir Um mundo do nada Firmou o sol no espaço Construiu as estrelas Ergueu as montanhas E pôs limites no mar Glorioso Deus Quem conta os teus dias Tua é a força Teu é o poder Anda sobre a terra Voa pelo ar Ninguém te encerra Ou pode aprisionar Mude Tente mudar Cabeça 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 Cabeça